Fala galera, beleza? Sejam bem vindo aí a mais um vídeo, dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo novo pro canal, espero que gostem e vamos nessa. O jogo que eu trazendo pra vocês é, Peaceful of Frag, espero que gostem e vamos nessa. Quem não é inscrito, se inscreva e deixe seu like, se gostar. Seja bem vindo agora, tchau. E aí galera, se travar ó, é o ping. Eita, pega, tomamos um aqui ó. Aí nada, tô comendo um headshot de flash mano. Eita porra. Ai, tchau, é. Eu ganho ele na praia! É o zeman, toma ai a chulixa ó. Aburra aí, parra! Ai, de meio! Erooo! morri nós vamos nessa estamos jogando até bem né não é mentira agora sim você vai apertar aqui com o lado esquerdo com o mouse pressionar bem vamos pegar de arma com bem muitas armas mas tem uma jogabilidade legalzinho depende sempre que ele se vê que ele é conforme a fase tem três caixas vermelha azul e dourada espalhado pelo jogo aí agora aqui ó abriu ela quando quando ela ficar toda verde a dourada sempre tem que os melhores azul e as vermelhas nem tanto ou é pela velocidade agora esqueci então aí eu venho as armas bem diferente nem sepengarda vem sniper e cada cada caixa diferente ó aqui dentro vocês podem encontrar bebida tipo sua vida está baixa pega uma cachaça não é indicável né não é indicável o bebê quando está morrendo mas tudo bem jogo é jogo mas vamos nessa jogo aqui um pouco ó tem comunicação puxa o outro ó alt da pesada legzinho eu não vou tentar com pôde nós e quando só tem que ela tem bastante bala já que ela para mim tá bom eu vou ter cuidado certo de frente de flecha mano mas vamos jogar de então, jogando de flash, o flash a 2 cê tem que mirar, e depois soltar, ó, rotina, flash a 2 cê tem que manjar da tática, onde toca ele e os peões que tem que wir. Ah, mano, oh o cara de 12, oh. 12 não, zack, ah! Vamo jogar com a 2, pra ver se nós dá. Vamo ver se nós melhores, se essa boss cai aqui… pra ver se estais caras... pra ver se esses caras, eita porra. ai caramba morri da ego vamos ver se a gente joga bem de 12 vamos pegar as armas dos cara vamos pegar mais ai que de água o cara vem logo em mim o cara é fujão ops ah meu deus vamos jogar de machadinho jogar de machadinho tem uma velocidade melhor machadinho é fatal ai nada morri para pesado mano quem viu o cavalo cagando ai vamos jogar mais uma partida nossa perdemos feio vamos jogar só mais algumas meia partidinha aqui para ver se fica bom hummm vamos nessa ele tem muito serve aqui lotado oh guia se tava valendo em era aquecimento ah moleque matando dois oh tamo em segundo rapaz do céu vamos jogar não caderno mas também segundo vamos continuar assim vamos ver caro de nós nossa legta muito alto olha meu ping lao ping é o maior de tudo aonde da onde vou levar enquanto eu tô morrendo por causa do meu pin eu matei dois ah moleque 3 vamos pôr ai cara meu bem que ele tá de flash ahhhh que moeda Nossa o cara tá vici e o lag tá me matando aqui lag não né, ring out o 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